Oi gente, tudo bom? Nós estamos aqui para falar um pouco da nossa experiência da dança. Eu sou o Djalma. Eu sou o Jaqueline. Então, nós começamos a dançar em 2007, ela não gosta que fala, mas eu vou falar, no núcleo de dança Celso Gazou. Ali foi onde tudo começou. No início era uma brincadeira, ela quis começar para tirar meu sábado do futebol, a partir disso eu comecei a crescer um pouco, e começamos a dança fazendo aulas durante as semanas, um, dois dias, e nos sábados, à tarde. E com o passar do tempo, no início foi muito difícil. No início estava complicado, não é que a gente saiu dançando por aí. Tinha a minha timidez, a timidez dela também, que contou um pouco para a gente demorar um certo tempinho. Porém, quando a gente começou a perceber, a dança não se tornou somente uma diversão, se tornou também um ciclo de amizades. Ali no início, nós começamos a amizade com vários casais, todo sábado, toda sexta, bailes, começamos a frequentar, e fizemos várias viagens juntos. Chegamos aí em Jarinu, essa foi a primeira viagem, depois Aracaju, cruzeiros, a nossa paixão por cruzeiros começou na dança. Mas assim, agora isso continua até agora, até antes da pandemia, que realmente está bem ruim para a gente, fazendo muita falta mesmo. E hoje, nosso ciclo de amizades é baseado principalmente na dança. Podemos dizer que formamos vários amigos, casais, não casais, mulheres, homens, e até hoje temos uma turma, onde saímos sempre. Depois do Celso Gazú, nós acompanhamos o Leandro, o Fabiano e a Renata, na empreitada da LF. Então, também ali é uma outra família, onde nós começamos a conhecer outras pessoas, onde também fizemos várias viagens juntos, e toda sexta, sábado, e de domingo, porque não, também íamos a bailes. E sempre felizes, eu tomando a minha cervejinha e dançando, mas a dança faz muito bem. Eu acho que eu teria um tamanho ainda maior se não estivesse dançando. E hoje em dia, agora, nesse momento, é que a gente realmente está vendo o quanto a dança faz bem para a gente, né? Tanto da parte física, emocional, tudo que nos proporciona é que agora, infelizmente, está nos fazendo muita falta. Mas, se Deus quiser, nós vamos sair dançando. Isso vai passar logo. Nós estamos com muita saudade do pessoal. É, estamos com saudade de todos. Ali, na LF, a gente encontra, nós fazemos todos os tipos de dança, de salão. Nós gostamos muito. Quando a gente vai em bailes, ou mesmo nos navios, muita gente vem falar com a gente. Eu até, eu não, né? Ela me fez entrar em algumas roubadas. Entramos em alguns concursos. Eu não queria, porém, acabei entrando e gostei muito. É uma experiência... Um pouco antes de entrar, você fica com a adrenalina a mil. É. E, na hora da dança, você esquece tudo e foca naquilo que você ensaiou, ou mesmo não ensaiou. É, e mesmo assim, o que a gente tem hoje, se não fosse isso, a gente teria essa história para contar, né? Então, acho que aí foi bom. Foi bom, apesar do nervosismo, participar dos concursos, participar das apresentações na escola. Então, e a gente torce para que isso passe logo e que a gente possa viver a nossa vida de novo lá. Tá bom? Com vocês aí junto. Exato. Um beijo para todos e muita saudade. E venha para a dança, venha para a LF, porque ali você aprende de tudo. O Leandro faz até poste dançar. Olha o tamanho aqui. Dizem que eu danço mais ou menos, então podemos... Ela não, ela é jovem. Ainda está na flor da idade. Eu já. Cabeça branca, barriga grande. Então, vamos lá. Vem com a gente aí, pô. Tá. Beijão para todos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.